Pronto, cheguei. Boa noite. Pra quem não me conhece ainda, eu sou Duda. Eu sou psicóloga, artista, arte, terapeuta e há cerca de 20 anos uso e abuso desse livro Mulheres que Correm com Lobos como fonte em primeira instância de autoconhecimento, de cuidar de mim e do quanto que essas histórias falam sobre a minha vida e a minha história e o quanto eu sou transformada por tudo. E depois, no segundo momento, como recurso mesmo, essas histórias como recursos para que a gente possa partilhar esse conhecimento com outras mulheres e aí assim a gente vai engrossando esse caldo do nosso desenvolvimento. E hoje eu vou falar, pela segunda vez, sobre a Mulher Esqueleto. Em princípio, era para ser só a segunda parte da história, mas eu resolvi fazer tudo, falar da história completa, fazer um grande resumo dessa história. e aí vamos lá, vamos lá, que é uma viagem louca, bonita, intensa e que a mim, pessoalmente, me imobilizou muito pelo meu momento de vida, por uma série de questões. No ano passado, quando eu fiz a primeira parte dessa história, ela me tocou muito, eu quase não consegui falar sobre, mas fui até o fim e agora dessa vez, então, ela me toca de uma maneira diferente por eu estar num outro momento. Quem sabe um dia eu conto esses detalhes, né, que não são importantes aqui para o que nos cabe. Então lá, vamos lá, vamos começar. Para começar, um parágrafo sobre o livro, que eu acho que é um parágrafo bem interessante. Logo no comecinho, quem tem essa versão daqui do livro vai conseguir acompanhar, eu vou falando aqui as páginas onde estão as citações que eu vou fazendo, tá? Então essa primeira citação é a seguinte. A mulher esqueleto é uma história de caça a respeito do amor. Nas histórias do norte, o amor não é um encontro romântico entre dois amantes. As histórias das regiões próximas ao polo descrevem o amor como a união entre dois seres cuja força reunida permite a um deles ou a ambos a entrada em comunicação com o mundo da alma e a participação no destino como uma dança com a vida e a morte. A incapacidade de encarar a mulher esqueleto e desenredá-la é o que provoca o fracasso em muitos relacionamentos de amor. Eu escolhi essa citação porque eu acho, primeiro, que ela fala do que eu acho que é mais importante na história, que é essas duas forças reunidas. Mas aí a autora faz uma coisa e eu sempre volto a falar disso em todas as histórias porque isso é uma coisa que... Uma das poucas coisas que me incomoda no livro da Mulheres que Correm com Lobos é que em alguns momentos a gente confunde os personagens da história com pessoas reais. Então, a gente tende a enxergar do lado de fora os personagens. Então, se você olha para a mulher esqueleto pensando que eu sou a mulher esqueleto e o meu companheiro ou companheira é o pescador, essa história perde, na minha opinião, a força e a potência de transformação psíquica que ela tem. Se a gente passa a enxergar que dentro de mim tem a mulher esqueleto e dentro de mim tem o pescador, e que essas duas forças, quando elas se encontram e se combinam, elas me proporcionam, me garantem, abrem o caminho para o amor. E aí o amor no sentido do amor criativo, da minha capacidade de estar no mundo com mais integreza, da minha capacidade de me relacionar com as outras pessoas com mais autenticidade, com a minha capacidade de encontrar o amor não só num relacionamento afetivo de casal, mas num relacionamento afetivo entre outras pessoas que podem ser as nossas amigas, os nossos amigos, em todos os relacionamentos com os nossos filhos, em todos os relacionamentos em que o amor está presente de uma forma madura e eu consigo conciliar essas duas forças dentro de mim. Então, abre-se uma grande potência para a realização pessoal e a maturidade, porque é exatamente sobre isso que se trata essa história. A transmissão sempre tem um delayzinho assim, então me falem aí, estão ouvindo bem? Vocês estão conseguindo me escutar bem? Está tendo algum barulho, alguma coisa que eu não estou conseguindo? perceber aqui, se tiver qualquer coisa, vocês vão me falando, tá? Estou vendo que tem aí umas pessoas que estão junto comigo, então vamos juntas. Então, bom, falei, né? A história como metáfora, então vamos tentar enxergar essa história como sendo nós falando sobre as nossas partes que precisam ser conciliadas. Falei sobre a crítica, então já que eu faço. E tem uma outra coisa que eu acho super importante também, assim, mas aí eu vou chegar nisso lá no final. Então tá, então vou fazer um resuminho da história, tá? O resumo da história da mulher esqueleto é o seguinte, ela era uma mulher jovem cujo pai a joga de um penhasco porque ela cometeu ou fez alguma coisa que o desagradou. E aí ele, então, decide que ela deve ser punida e a punição, então, é jogá-la de um penhasco onde ela cai no mar e aí o seu corpo vai para o fundo do oceano e os peixes se alimentam da sua pele e tal até que ela se transforma em apenas, né? O resta apenas os ossos, os esqueletos. O esqueleto, né? E aí sabe-se que esse lugar onde ela foi, então, morta é um lugar considerado mal-assombrado, mas chega, então, esse pescador desavisado, não sabe muito bem do que se trata esse lugar e ele, então, vai lá com o seu barquinho e joga lá a sua vara de pescar confiante de que ele vai, então, trazer alimento para si e aí ele consegue fisgar algo que parece para ele um peixe grande e ele fica muito animado com isso, ele fica bem feliz porque, pela força que ele estava tendo que fazer para poder puxar aquilo que ele havia fisgado, era um peixe muito grande. O que iria garantir a ele alimento por muitos dias ou por meses até, né? Então, em condições como eram as condições na história de frio, de gelo, são histórias do povo Inui que tem essa relação com os esquimós. Então, ele fica muito feliz com isso. Só que quando ele tem o primeiro vislumbre daquilo que ele está tirando do fundo do mar, ele vê aquele esqueleto, aquele crânio que já estava há muito dentro da água, então, tinha os corais que já tinham feito morada lá no crânio, né? Dentro dos olhos e tal. E aí, ele se assusta com aquilo e ele sai correndo. O que ele não percebe é que, ao sair correndo, ele não solta esse fio e esse esqueleto dessa mulher vem seguindo a ele nesse percurso até que ele se recolhe dentro do seu iglu, se fecha lá no escuro, sente que está protegido, consegue se acalmar, sua respiração se acalma, ele consegue ficar mais tranquilo até que ele se dá conta de que havia esse amontoado de ossos emaranhados em um monte de fios de pesca. e ele, então, ao invés de ter novamente aquele grande medo, ele se compadece daquele estado emaranhado em que aquele esqueleto, aqueles ossos se encontram e decide começar a desemaranhar, né? Então, retirar os fios até que ele consegue deixar o esqueleto totalmente liberto, ele cobre esse esqueleto com um cobertor, acende um fogo e vai dormir. E aí, nesse processo em que ele vai dormir, no meio dos seus sonhos, no meio desse mergulho, né? No inconsciente que o sono traz, ele se emociona por algum motivo e começam a sair lágrimas de seus olhos. Dessas lágrimas, a mulher esqueleto se alimenta e com isso vai começando a ganhar vida. Então, ela faz, então, ela faz duro desse coração, ela retira o coração desse homem que está dormindo do seu peito e usa esse coração como um tambor. Esse ritmo e esse tambor, e aí, ela vai cantando e o seu corpo, então, vai tomando forma novamente. Depois, então, ela devolve esse coração para dentro do peito do homem e deita com ele e eles, então, dormem e aí acordam e se forma, então, esse casal. Então, várias coisas me chamam muita atenção nessa história. Uma coisa que me chama muita atenção é a semelhança que existe entre essa história e a história de La Loba, porque lá em La Loba a gente tem os ossos, a gente tem a ressurreição do corpo, a gente tem o canto que faz esse corpo ressuscitar e aí abre espaço para a gente fazer uma série de associações que não vem ao caso hoje, quem sabe, né? Se vocês ficarem aí muito interessados, a gente pode fazer um papo outro dia sobre essas associações todas, mas isso eu acho que é bem importante a gente pontuar que existe essa relação muito grande, não só com a história de La Loba. aliás, esse livro todo, né? As histórias, elas vão num crescente, assim, de construção, de saberes. Então, cada vez que a gente vai caminhando de uma história para outra, a gente vai aprendendo coisas e podendo utilizar esses aprendizados nas histórias seguintes. E aí, então, a autora vai lá, a Clarissa, ela vai passar a falar sobre cada uma dessas tarefas que ela chama, então, as sete tarefas para você viver esse amor. Só que daí, e aí, assim, se você já viu algum dos meus vídeos em algum momento, você sabe que eu tenho aqui uma questão que é assim, eu não fico repetindo o que a autora faz, né? Porque todos nós somos pessoas que a gente tem a plena capacidade de pegar o livro e ler. Então, para que você ia ficar aqui me assistindo se você podia simplesmente ler o livro? Então, o que eu faço? Eu começo a mostrar aqui as ideias que são reflexões que eu tenho a respeito dessa história. E a primeira reflexão que para mim é super importante e passou completamente batido é que a primeira parte da história é absolutamente ignorada pela Clarissa. A Clarissa não fala em quase nenhum momento sobre o fato de que essa mulher filha desse pai é jogada do penhasco. Ela é, então, descartada como defeituosa porque cometeu algum erro ou fez alguma coisa que desagradou a esse homem. E ele, na sua autoridade de pai, se acha no direito, então, de jogá-la do penhasco. eu escrevi aqui, daí são as minhas palavras. A história começa com uma punição desmedida por algo que não é revelado e que dessa mulher restam apenas os ossos. Esse evento é importantíssimo e nos remete à história de La Loba que fala dos ossos e de como a alma se recupera reconstruída mesmo depois de restar apenas os ossos. Então, eu arriscaria dizer que dentro de nós todas nós e todos nós seres humanos há essa mulher esqueleto essa mulher que por alguma razão foi simplesmente descartada e aí junto com ela foi descartada a nossa ingenuidade que a gente tem quando a gente é criança a respeito do amor. Essa prontidão para você simplesmente ser e gostar do jeito que se é. e aí esse desfazer desse corpo e para que fique só o resto o resto que são os ossos revela uma parte dessa alma que fica intacta mesmo que a gente tenha sido ferido mesmo que a gente tenha na nossa história sido negligenciado ou não tivemos boas relações ou tivemos relações que foram desastrosas seja lá o que for que aconteceu com a gente na nossa história a mulher esqueleto nos fala da esperança de que para o amor os ossos e o esqueleto ainda continua inteiro e intacto então a gente pode retomar isso por isso que eu acho que esse pedaço é tão importante assim porque a gente tem a gente não precisa nem catar os ossos para poder recuperar a capacidade de amar basta a gente fisgar esse esqueleto inteiro que está lá dentro e fazer essa união que é na psicologia junguiana a gente chama de coniúncios coniúnciones algumas pessoas pronunciam assim desse masculino e feminino dessas duas partes que se completam e ao se complementarem nos amadurecem nos proporcionam a capacidade então de nos relacionar com mais maturidade tudo bem até aqui? estão me acompanhando? eu vou longe eu viajo aqui na história e nas reflexões que eu vou fazer isso posto vamos então as tarefas da maneira como a Clarissa coloca no livro então a primeira tarefa é a tarefa da descoberta do tesouro e é em bom português a tarefa do apaixonar-se que é isso que nos faz flutuar que faz a gente ficar andando sem pisar no chão então o caçador que deseja uma boa caça fica feliz ao fisgar aquela caça e percebe que aquela que aquela caça que ele pegou é muito maior então vai poder alimentá-la por muito tempo e de uma certa maneira é assim que a gente também se coloca no mundo então a gente quando se apaixona a gente acha que aquele amor que aquele afeto que aquela relação que aquilo que a gente está fazendo vai nos alimentar por muito tempo e não precisa ser só um amor de casal não pense aí quando você está com um projeto que te faz o seu olho brilhar aquele projeto faz com que você se apaixone e viva isso dessa maneira e aí a gente comete esse pequeno deslize que é achar que aqui vai ser sempre uma coisa ótima maravilhosa tudo fácil tudo tranquilo que no projeto não vai ter nenhum problema que na equipe não vai ter ninguém que vai causar um causar que no relacionamento vai ser só lua de mel o tempo inteiro enfim então a gente se aproxima desse evento que nos traz esse esse alimento de uma maneira muito ingênua muito imatura como se aquilo fosse nos preencher e esse preenchimento ele não existe e aí eu coloquei lá na página do evento que eu criei esse link para o vídeo da Jout Jout que fala sobre o livro da falta esqueci agora o título do livro que é exatamente isso quando se apaixona você acha que aquilo vai tampar lá o seu buraco e aí a vida vai ser feliz para sempre só que primeiro o buraco ele não ele não foi feito para ser tapado ele foi feito para existir e a gente aprender a criar uma vida no entorno disso segundo é muito injusto achar que uma pessoa vai conseguir tapar o nosso bendito do nosso do nosso vazio esse vazio existencial que existe desde que o homem começou a refletir a respeito da vida e o que acontece então é que daí a gente força um pouco a barra dá uma forçadinha de barra aí na história e não consegue sustentar então a desilusão e aí eu vou citar dois parágrafos dessa parte do livro que fala assim uma parte de cada mulher e de cada homem resiste ao reconhecimento de que a morte deve participar de todos os relacionamentos de amor nós fingimos que podemos amar sem que morram nossas ilusões acerca do amor fingimos que podemos prosseguir sem que morram nossas expectativas superficiais fingimos que podemos ir em frente e que nossas emoções preferidas nunca morrerão no amor porém em termos psíquicos tudo é dissecado tudo o ego não quer que isso ocorra no entanto é assim que deve ser e a pessoa provida de uma natureza profunda e selvagem é inegavelmente atraída pela tarefa aí ela segue no outro parágrafo o que morre as ilusões as expectativas a voracidade de querer tudo de querer que tudo seja só lindo tudo isso morre como o amor sempre provoca uma descida até a natureza da morte podemos perceber porque é preciso grande poder sobre si mesmo e plenitude de alma para assumir esse compromisso quando uma pessoa se dedica a amar ela também está se dedicando a ressuscitar a mulher esqueleto e todos os seus ensinamentos aí eu vou fazer um comentário aqui que é o seguinte na vida no mundo muitas relações mas muitas relações mesmo ainda que tenham muitos anos assim seja um casamento que durou fez boda de prata boda de ouro muitas relações não passam dessa primeira tarefa muitas relações que até são duradouras elas vivem em cima dessa dessa falta né então não são necessariamente relações que são de crescimento para cada indivíduo que está na relação então acho que isso é super importante de falar porque assim não é porque você viveu uma relação curta que aquela relação não foi uma relação transformadora para você e não é porque você está num relacionamento de muitos anos que você então aprendeu tudo que tinha para se aprender com a mulher esqueleto até porque isso não existe de aprender tudo né a gente não aprende tudo a gente aprende e vai ter sempre mais coisa para aprender porque o inconsciente é infinito então enquanto estivermos vivos vai existir coisa que a gente vai precisar estar trazendo de volta para a consciência tudo bem até aqui se tiverem alguma pergunta vão digitando aí para mim porque eu consigo ir olhando aqui e respondendo na medida que a gente vai conversando então segunda tarefa que é a tarefa da perseguição e a fuga aí o que acontece né se você passa por esse estágio então de achar que o peixe vai te alimentar e só isso você então consegue enxergar o que de fato você está fisgando e aí você não suporta a visão do que tem ali porque a visão do que tem ali é a visão da sua alma que foi reduzida ao esqueleto da sua parte que foi jogada do penhasco é aquela parte que você não quer lidar com ela porque ela traz coisas difíceis de lidar porque a gente tem medo mesmo e aí a gente foge só que para uma alma que está disposta a gente foge mas o fio vem junto com a gente então a gente vai fugindo e ele vai andando junto a gente vai fugindo e ele vai andando junto até o dia que a gente decide tá bom então vamos sentar aqui e ver o que a gente consegue fazer com esse emaranhado aí que aparece aí a Clarice fala assim Clarissa a fase de correr e de se esconder é o período no qual os amantes tentam racionalizar seu medo dos ciclos de amor da vida morte e vida eles dizem posso me dar melhor com outra pessoa não quero renunciar o meu seja lá o que for né não quero mudar minha vida não quero encarar minhas feridas nem as de ninguém mais olha só o que ela fala né não quero encarar as minhas feridas viu que eu falei que quando a gente puxa o que a gente tá puxando é anotar uma dilacerada ferida é isso aí é uma fase em que que os pensamentos ficam todos confusos quando se quer procurar um abrigo a todo custo e quando o coração bate não tanto por amar ou por se sentir amado mas por um terror humilhante ser encurralado pela morte o horror de enfrentar a força da vida morte e vida pessoalmente há quem cometa o erro de pensar que está fugindo do relacionamento com o parceiro não está não não está fugindo do amor ou das pressões do relacionamento está tentando correr mais rápido do que a misteriosa força da vida morte e vida a psicologia diagnostica essa situação como medo da intimidade medo do envolvimento no entanto esses são apenas sintomas a questão mais profunda e a descrença e a desconfiança aqueles que fogem sempre temem viver de fato de acordo com os ciclos da natureza selvagem aí sobre essa tarefa eu também coloquei lá na lista na página do evento a música que chama o medo de amar de Loborges que é uma música incrível e fala exatamente sobre isso sobre como amar exige essa coragem mas não é uma coragem de se entregar é uma coragem de olhar para si porque a função do relacionamento é ser um espelho de todos os relacionamentos a função de todos os relacionamentos é nos espelhar é oferecer para a gente a possibilidade de a gente ver aquilo que sozinho a gente não consegue ver e assim a gente chega na terceira tarefa que é a tarefa de desembaraçar o esqueleto então o pescador se sente seguro em seu refúgio e ele consegue parar e respirar e acalmar o coração para logo em seguida encontrar aquele monte de ossos emaranhados mas que já não o assusta mais não assusta porque ele conseguiu dar um passo para além do medo que não significa que ele não tenha mais medo significa apenas que ele conseguiu não se desesperar diante do medo que sente isso acontece quando nós somos capazes de cuidar de nós mesmas quando a gente já entende que o que a gente tem que fazer é cuidar dos nossos próprios ossos para que eles possam ganhar vida novamente e aí o medo deixa de ser a desculpa e a gente passa a encontrar o que realmente a enxergar o que realmente encontramos e não o que nós desejávamos encontrar aí a gente faz uma grande diferença então a gente desejava um peixe grande que nos alimentasse muito mas o que a gente recebe é um esqueleto e aí se você fica só que droga eu queria o peixe mas eu tenho um esqueleto então joga o esqueleto para fundo do mar e aí você tenta de novo pescar e aí você pesca um uma pititinha assim aí você acha que aquilo te alimenta aí não te alimenta aí você joga de novo lá e aí você pesca de novo aí você vê a mulher escolhida de novo aí você fala não quero isso aí eu quero outra coisa aí você pesca até um salmão assim mas o salmão não alimenta muito ele alimenta só um pouquinho depois você fica com fome de novo aí você quando você aceita que o que você tem que fazer é tirar aquela mulher de lá do fundo do mar trazer ela de volta então você tira ela do inconsciente tira ela dessa profundeza dessas emoções que estão escondidas lá e põe ela junto de você aí você está completando o que é essa segunda tarefa e aí é a nossa capacidade de ser vulnerável de nos mostrar vulnerável de nos aceitar vulnerável aceitar essa condição ao aceitar essa condição entendemos que não há outro caminho a não ser desfazer os nossos próprios nós aí eu estou sempre trazendo meus pensamentos de um parágrafozinho para poder ilustrar é isso aí Lu coragem de olhar para si na tarefa de desembaraçá-la adquirimos a capacidade de pressentir o que virá depois de compreender melhor como se relacionam todos os aspectos da psique e da natureza como podemos participar desembaraçá-la é conquistar um conhecimento articulado do próprio self e do outro significa reforçar nossa capacidade de acompanhar as fases os projetos as eras de incubação nascimento e transformação em paz e com a maior graça possível e aí assim a gente chega na quarta tarefa que aí agora tudo é novidade né então eu já tinha falado um pouco sobre isso lá na outra transmissão então aqui agora é tudo novo na quarta tarefa ela vai falar sobre o sono porque daí depois que o o pescador desenreda né desenmaranha a mulher esqueleto ele sente muito sono né um cansaço psíquico que nós sentimos também né depois que a gente fica vulnerável pensa aí depois que a gente chora 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 a melhor coisa que a gente faz é deitar e dormir um pouco porque daí a gente se entrega para esse movimento que o inconsciente precisa fazer de equilibrar um pouco né aquilo que a gente está trazendo à tona aí a gente sonha e tudo mais então o sono ele é um símbolo de renascimento na história no mito de Eros e Psiquê a Psiquê de fato só vira só se transforma depois que ela que ela dorme depois que ela cai no sono profundo lá ela desliza lá em uma das tarefas e dorme aí ela volta é na a vasalissa também em vários momentos ela recebe ajuda e a ajuda pede para ela dormir ela vai e dorme e aí quando ela dorme aquelas tarefas foram executadas como que magicamente mas não é magicamente a tarefa ela é executada porque o nosso inconsciente continua trabalhando e ele trabalha melhor quando a gente dorme então a quarta tarefa é o sono como símbolo de renascimento quando nós sonhamos e nos abrimos para o inconsciente e nos permitimos que venham à tona aos conteúdos que estavam submersos e o mais importante aqui de novo na minha opinião é compreender que a tarefa que depois de uma tarefa laboriosa que é o desemaranhar é necessário abrir espaço para que o inconsciente acomode as mudanças que estão acontecendo e esse é um momento de entrega porque aí a gente não tem mais nada para fazer dormir é se entregar você confia você vai com fé confiar é fiar com a gente acredita que o processo de transformação ele está acontecendo mesmo que não seja mais aquela labuta é um processo de ok eu fiz uma parte do caminho agora eu vou entregar e aí o negócio vai continuar acontecendo e aí o parágrafo lá da Clarissa que é assim pode ocorrer que uma pessoa tenha medo de adormecer na presença do outro medo de voltar a uma inocência psíquica ou que o outro tire alguma vantagem dela essas pessoas projetam sobre o outro todos os tipos de motivações e simplesmente não confiam em si mesmas no entanto não é dos seus parceiros que desconfiam é que eles ainda não se acertaram com a natureza da vida morte e vida é na natureza da morte que eles precisam confiar como no sono a natureza da vida morte e vida na sua forma mais primitiva é tão simples quanto uma delicada expiração que é um término e uma inspiração que é um início a única confiança necessária é a de saber que quando ocorre um final vai surgir um novo começo que é como o dia e o sono a gente dorme termina um dia e começa o outro e assim as coisas vão ciclicamente tudo bem até aqui ninguém tem nada nenhum comentário nenhuma pergunta nadinha eu vou chegar na quinta tarefa então que é a tarefa da doação da lágrima aí de novo vamos falar sobre esse simbolismo da lágrima a lágrima que cura a lágrima que tem esse poder regenerativo que representa esses sentimentos representam as emoções a nossa capacidade de chorar de dar vazão ao que sente então existem muitas histórias muitos mitos em que o herói acha que tudo está perdido que alguém morreu ou que é uma ferida muito grande que nunca cura e aí no momento em que ele aceita a derrota que ele se entrega para aquele para aquela dor mesmo que é uma dor da perda é uma dor seja lá de que sentimento ele esteja experimentando e aí ele se entrega a essa emoção e chora essa lágrima que cai ela tem o poder de cura isso acontece em muitas histórias inclusive no Harry Potter se vocês lembrarem da lágrima da Fênix que cai e cura a ferida do próprio Harry Potter lá quando ele está no não me lembro qual é o livro sim gente não me julguem eu sou fã de Harry Potter por favor como não né quem estuda a jornada do herói e não entende a jornada do Harry não está entendendo a jornada do herói mas tudo bem vamos lá aqui é o momento em que somos capazes de sentir a dor mais profunda da alma uma dor muitas vezes inconsciente que nos faz entrar em contato com esse choro que alimenta a vida aí nas palavras da Clarissa na história o pescador está deixando que seu coração se parta não que se parta em pedaços mas para se abrir o que ele quer não é o amor da teta da mãe de leite não é o amor pela fortuna nem o amor pelo poder pela fama ou pela sexualidade é um amor que lhe acontece um amor que ele sempre trouxe dentro de si mas que nunca reconheceu antes aí você percebe como a mulher esqueleto e o pescador são duas partes de nós mesmas a mulher esqueleto é a parte ferida o caçador é a parte que consegue trazer de volta esse contato com os afetos que regenera e aí ele entrega a parte que falta para a mulher esqueleto que é o coração e ela entrega para ele a capacidade de mergulhar nesse desconhecido que amedronta aí quando a gente une essas duas partes dentro de nós a gente é capaz de fazer isso também do lado de fora a gente está quase chegando no fim então são mais duas tarefas a sexta tarefa tem a tarefa que chamou coração como o tambor e o canto para a vida eu vou ler o que eu escrevi aqui aqui estamos falando da capacidade curativa regenerativa da alma que segue intacta apesar de tudo essa alma que fica nos ossos como la loba que é bem essa representação a mulher esqueleto o que fica dela é a essência que é inquebrável que é essa alma que segue intacta que ao nos permitir pulsar respirar devolvemos ao corpo a vida que havia sido perdida aqui também como em la loba a história fala de música do tambor e do canto que devolve a vida mas aqui ela fala de uma canção compartilhada o masculino em nós ao se abrir para as emoções é capaz de oferecer as batidas de seu coração para que a parte feminina que havia sido descartada por ser apenas um esqueleto possa voltar à vida isso se opera tanto na vida do homem quanto na vida da mulher porque tanto o homem quanto a mulher vão se encontrar com a mulher esqueleto e vão ter dentro de si esse pescador e isso independe de gênero porque isso é uma coisa psíquica o centro fisiológico e psicológico é o coração aqui são as palavras da Clarissa nos tantras do hinduísmo que são instruções dos deuses aos seres humanos a alma é o Anahata Chakra eu acho que é assim que se fala o centro nervoso que abrange o sentimento por outro ser humano o sentimento por si pela terra e por Deus é o coração que nos permite amar como ama uma criança totalmente sem reservas e sem qualquer capa de sarcasmo depreciação ou protecionismo quando duas pessoas conseguem ser essa força na vida uma da outra daí sou eu de novo falando hein e não precisa ser como um casal só o poder criativo de ambas é elevado a uma potência esse tipo de troca afetiva madura acontece quando não mais necessitamos preencher nossas lacunas com a presença ou o afeto dos outros mas somos capazes de compartilhar nossas faltas e dividir nossa alma aqui a gente chega num ponto que eu acho que é super importante a gente falar que é assim no mundo a gente está sempre buscando o amor sempre seja porque a gente quer ser amado seja porque a gente quer fazer coisas que a gente ama seja porque a gente quer ser inteira e quando a gente se relaciona com outras pessoas quando a gente entra num relacionamento com um parceiro ou com uma parceira o que a gente quer é ser amado e aí em contrapartida poder amar também ao outro acontece que a gente quer ser amado muitas vezes de uma maneira muito infantil a gente quer que o outro seja aquilo que a gente sonhou ou aquilo que a gente desejou ou aquilo que a gente imagina ou aquilo que a gente fantasia a gente faz isso com os nossos filhos também às vezes a gente tem dificuldade de enxergar a outra pessoa como ela é pelo que ela é e aí é que começa o problema e quando as relações elas acontecem nesse nível elas não passam da primeira tarefa da mulher esqueleto porque as pessoas elas não estão buscando a relação como uma forma de se desenvolver elas estão buscando apenas como uma forma de completar aquilo que falta quando a gente passa a entender que nós somos responsáveis por nos amar e ser a fonte do nosso próprio afeto encontrar o afeto no outro fica mais fácil porque a gente tira do outro a carga de ser aquilo que eu desejo que ele seja e aí a gente pode aceitar o afeto que vem desse outro sem a cobrança sem o peso sem tudo isso que acaba atrapalhando as relações então é do meu ponto de vista de como eu enxergo essa essa história e essas tarefas é a gente vai e pode viver e é muito rico viver é e não precisamos estar prontas né pra isso o desenvolvimento da mulher esqueleto quando a gente tá numa parceria porque daí o outro vai nos espelhar e a gente tem uma chance maior de tomar consciência com mais facilidade é é claro que pra que isso seja realmente uma relação de parceria e de troca a outra pessoa tem que também estar fazendo esse movimento desse mesmo lugar porque senão não existe parceria né uma pessoa tá desejando uma coisa e a outra pessoa tá desejando outra e aí não se chega nesse último estágio da da história que é a sétima tarefa né que aí quando então consegue se dançar de fato com essa com esses ciclos de vida morte de vida porque daí a relação ela vai passar por muitas mortes a vida vai passar por muitas mortes e por muitos renascimentos e por muitos retornos e assim vai esse ciclo né então aprender a amar e a compartilhar nossa vida é uma tarefa muito difícil é uma tarefa super complexa a mulher esqueleto nos ensina que um amor criativo um amor que nos leva a nos ampliar a nos aprofundar e a nos ajudar a amadurecer ele exige muito esforço ele exige coragem a gente precisa estar disposta a passar pelos ciclos de morte quando na verdade em muitos momentos a gente só quer dizer cara não quero mais vou fazer outra coisa vou pra outro vou pra outro lugar vou nem é pra outro relacionamento necessariamente mas eu não quero ficar aqui porque que eu vou ficar indo até esse fundo do poço aqui né e quando a gente se dispõe a fazer essa jornada junto com uma outra pessoa aí há uma riqueza há um crescimento que realmente é incrível enfim essa é a história essa é uma forma de ver a minha forma de ver nesse momento da vida pode ser que daqui a um tempo mais eu volte a história e eu enxergue outras coisas que eu não via antes ou até mude de ideia porque eu prefiro ser essa metamorfose ambulante e poder mudar de ideia de vez em quando né antes de eu fazer as considerações finais que eu tenho aqui vou abrir pra vocês me falarem coisas o que vocês tem aí pra comentar falar vamos deixar aqui agora as perguntas porque daí quando eu terminar de fazer essa parte eu vejo o que foi dito aqui e a gente comenta junto enfim estamos chegando aqui então nessa partezinha do final então vou ver aqui quais são as minhas considerações né finais então pra mim essa é uma história sobre criação sobre criatividade sobre o amor que une os aspectos feridos masculinos e femininos dentro de nós mesmas e traz de volta a vida a mulher que sabe viver dentro de si mesma inteira e capaz de compartilhar sua existência com um parceiro ou uma parceira que também fez o mesmo processo de cura a beleza dos relacionamentos é que nós podemos fazer essa cura durante o que eu acho mais legal nessa história é que a gente não precisa ficar pronta para poder se relacionar a gente só precisa estar disposta então se você você se dispõe a e aí você encontra uma outra pessoa que está disposta também aí vocês podem fazer juntos esse caminho da mulher esqueleto e do pescador juntos porque dá a mão e vai né não precisamos estar prontas para poder nos relacionar mas também não podemos entregar na mão do outro a cura que só nós podemos fazer o que precisamos é estar dispostas e encontrar alguém também disposto e por fim o os últimos parágrafos né da Clarissa é o que diz assim talvez não exista nada que uma mulher deseje mais de um homem do que a atitude de ele desmanchar suas projeções e encarar seu próprio ferimento e aí eu acho que a reciprocada também é verdadeira pode ser que o homem também deseje isso em uma mulher né quando o homem enfrenta seu ferimento a lágrima surge naturalmente e suas lealdades internas e externas se tornam mais fortes e definidas ele se transforma no seu próprio curandeiro não se sentirá mais solitário à procura do self profundo ele não mais procura a mulher para ser seu analgésico e aí isso vale eu acho que para ambos né então nós também quando a gente resolve encarar os nossos próprios ferimentos e desmanchar a nossa projeção no outro e olhar para o outro como ele realmente é a gente é capaz então de fazer uma entrega para essa relação que é uma entrega de cura e não uma entrega de entorpecimento e aí para terminar o último parágrafo que ela fala no livro mesmo né que é esse aqui é assim que o relacionamento amoroso deveria funcionar com cada parceiro transformando o outro a força e o poder de cada um são desembaraçados compartilhados ele lhe dá seu tambor do coração ela lhe transmite o conhecimento dos ritmos e emoções mais complicados que se possam imaginar quem sabe o que os dois irão caçar juntos só sabemos que eles se nutrirão até o fim dos seus dias e aí vem isso da gente entender que esse outro ele tanto é o nosso outro interno quanto ele é o outro com quem a gente vai se relacionar se e somente se esse outro estiver disposto a se relacionar com a gente também é isso que eu tinha para hoje foi mais rápido do que eu imaginava eu achei que fazer uma história assim inteira num dia só ia ser muito mais extenso mas não foi tão extenso assim que é ótimo se vocês não tem mais nenhum comentário para fazer aqui eu vou encerrar a transmissão e depois eu fico acompanhando aqui no facebook todos os comentários a minha intenção é que a gente faça esses encontros semanalmente então com com toda a minha intenção com fé que vai dar tudo certo aqui na vida semana que vem eu estou aqui de volta 8 horas e eu vou fazer o capítulo seguinte vou falar sobre o patinho feio certo quem já está acompanhando as rodas presenciais daqui em São Paulo estão acontecendo duas uma lá na granja e vai acontecer uma aqui na Vila Madalena e também vai ter mais eventos esse ano além das das rodas então é isso vamos vamos juntas que gostei de ver vocês todos aqui Fabi Dani Lu obrigado pela acompanha de sempre quase desde o comecinho junto aqui me acompanhando e semana que vem tem mais beijo até mais então tchau tchau